É compreensível o empresário querer voltar a trabalhar para honrar suas contas e não ter que demitir seus funcionários? Sim! É compreensível as pessoas quererem ficar em casa para protegerem seus entes queridos do vírus? Sim! Entenda, a maioria das empresas que querem voltar a funcionar não tem dinheiro em caixa para manter as portas fechadas e ainda assim pagar seus funcionários, pagar fornecedores, aluguel, impostos e etc. Querem voltar para não falir, para não demitir, para não comprometer a renda das famílias que tiram seu sustento dali. Não são genocidas que querem matar todo mundo colocando louco acima de tudo. Entenda também que a maioria das pessoas que pedem a quarentena não são vagabundos preguiçosos que querem ficar de pernas para o ar em casa. A grande maioria está morrendo de medo, medo de perder pessoas queridas. Podem ter um filho que tem uma doença respiratória, podem morar com os pais, avós, enfim. Não existe uma escolha fácil de nenhum lado. Já me peguei mudando de opinião umas 35 vezes. Você vê reportagens de empresas demitindo centenas de funcionários e pensa Meu Deus, temos que voltar a trabalhar. Aí em seguida você vê uma reportagem sobre a Itália e pensa Meu Deus, temos que nos trancar até 2021. Nenhum dos dois cenários agrada. O vírus matando milhares de pessoas ou um cenário econômico devastador com miséria, desemprego, fome e violência que também irá matar muitas pessoas. Você está preparado para perder um ente querido? Eu não. Você está preparado para perder seu sustento ou sua empresa e ficar sem saber como manter sua família? Eu não. Entendam. Não existe resposta fácil. Estão todos morrendo de medo. Se respeitem. Respeitem as opiniões de cada um. Respeitem o desespero do empresário e o desespero da pessoa que está em casa tentando proteger a sua família. Parem de semear ódio e palavras ásperas. Parem de ofender pessoas que vocês nem conhecem. Ali pode estar um ser humano do bem, porém com uma opinião diferente da sua. Tentem postar coisas instrutivas, coisas que acalmem. E orem, pois estamos todos no mesmo barco. Embora alguns estejam de colete e salva-vidas, e outros não, não vamos esquecer que no mar pode ter um tubarão. Não estamos em campanha política. Pratique a empatia pregada por muitos nessa situação que envolve todos. Pratique a empatia pregada por muitos outros.